Hoje o programa L Convida recebe o vereador de São Vicente, meu amigo Alfredo Martins. Ele é líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de São Vicente. O papo de hoje será a respeito da resistência que a cidade faz em relação à construção de mais um presídio naquela cidade. É verdade que as obras da Penitenciária Feminina de São Vicente, no Jardim Rio Branco, na área continental, já estão a todo vapor. Ele é localizado às margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Esse empreendimento que, após a conclusão, terá capacidade para abrigar 826 mulheres. Isso se nós não conseguimos brecar, não é, vereador? Será mais um presídio que pretendem levar na região. Se, por um lado, a unidade pode aliviar a falta de vagas do sistema prisional da Baixada, por outro lado, causa indignação de todos os moradores e lideranças comunitárias que preferem ali ou ver uma indústria instalada ou o tão sonhado hospital regional ou até mesmo algo a nível de universidades erguido ali naquele local. Esta área continental conta com duas penitenciárias masculinas, um centro de detenção provisória, um CDP, e uma unidade da Fundação Casa. Portanto, já ali naquele local, quatro unidades prisionais. A população carcerária de São Vicente está estimada em 4.639 presos, maior do que muitos municípios paulistas e brasileiros. A obra da penitenciária feminina está orçada em 52 mil, quase 53 milhões de reais. 52.956, 390 reais. O serviço de limpeza e terraplanagem já custaram ao Estado 18.472.195 reais. Para falar disso, teremos o vereador aqui presente, mas antes, vamos ver um VT a respeito. Uma penitenciária feminina está sendo erguida pelo governo do Estado às margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega. O presídio terá capacidade para abrigar 826 mulheres e será a quinta unidade de detenção na região. A obra está orçada em 52 milhões e 956 mil reais. A prefeitura de São Vicente chegou a embargar as construções por falta de cadastro na Secretaria Municipal de Obras. Mas segundo moradores que protestam contra a construção e reclamam por um hospital na região, os trabalhos prosseguem. O governo informa estar amparado pela Procuradoria-Geral do Estado e entende que a construção não precisa de licença ou alvará dos municípios. Vereador, quero te agradecer por estar participando da Assembleia com Vida. E queria começar pela primeira pergunta. Nós ouvimos no vídeo que a prefeitura embargou, ou tentou embargar essa obra. Por que a prefeitura chegou a entrar na justiça tentando o embargo dessa obra, vereador? Primeiramente, quero agradecer o convite do deputado. Vossa Excelência tem sido importante nesse papel, nessa resistência que nós estamos construindo na cidade com essa visão que o Estado está reservando para a cidade do município de ser um grande complexo penitenciário. O município apresentou o embargo da obra. Agora deve estar entrando na justiça para garantir, já que o Estado não respeitou o papel do município no trato, no cuidado da sua área. Então, essa é uma discussão que a gente começa. Já há uma ação civil pública do Ministério Público contra a Fazenda do Estado, pedindo também, solicitando a paralisação da obra, porque no entendimento também do Ministério Público, o Estado não está cumprindo a legislação. Perfeito. Teria que ter autorização, porque, se não me engano, aquilo ali era uma área onde estão pretendendo construir esse presídio, e já gastaram 18 milhões em terraplanagem. Pelo que nos consta, pelas informações que eu obtive, ali é uma área industrial. E São Vicente gostaria de ter ali instalado, a priori, indústrias, né? Para que gerasse emprego. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito. É, esse é o primeiro desafio nosso. Ali é uma área que foi pensada no plano diretor da cidade, para que ali a gente instale a nossa área industrial. É uma cidade muito próxima de um polo petroquímico de Cubatão, é o maior porto da América Latina. Mas, infelizmente, o Estado, para esta região da Pedro Tax, ele vai colocando ali todos os presídios, né? A gente trabalha num espaço de 7 quilômetros, com presídio em São Vicente, presídio em Praia Grande, presídio em Mongaguá. Uma pergunta que não quer calar. Nesses últimos anos de governo, inclusive o vice-governador é da cidade de São Vicente, foi levada alguma FATEC para lá, alguma universidade, ou só levou, estão pretendendo levar presídio? Não, para essa região, o grande investimento do Estado é o pedágio. O pedágio ainda tem algum recurso ao município e as penitenciárias. A penitenciária é o grande investimento que o Estado de São Paulo tem feito na cidade de São Vicente, com todos os prejuízos que a gente tem. Quando você leva um presídio, você leva a prioridade, hoje o fórum, o apenado, ele tem a prioridade no atendimento ao fórum, sem que, com isso, tenha aumentado minimamente qualquer estrutura no fórum na cidade. Nenhuma contrapartida o Estado oferece ao município de São Vicente, seja na área da saúde, seja na área judiciária. Porque quando você leva um presídio para uma determinada cidade, você leva o processo dos presos. Todos aqueles processos, eles vão de ir para o fórum local e aí, naturalmente, vai entupir prioritariamente. Um processo de alguém preso, ele tem prioridade sobre todos os demais. Foi alguma contrapartida, tipo, instalou-se algumas varas a mais, por exemplo, onera muito a saúde, porque um preso doente, com qualquer problema de saúde, ou qualquer uma briga dentro do presídio, entre dois presos e tal, ele precisa recorrer à saúde do município. Deram ambulância, mandaram o mais efetivo da polícia? Conta para mim, vereador. Então, infelizmente, eu apresentei recentemente na Câmara Municipal um levantamento das transferências voluntárias do Estado para os municípios da Baixada. São Vicente recebe 3% de todos os convênios firmados do Estado com o município, da região da Baixada Santista. Recentemente, agora, uma publicação no grande jornal da cidade, nós temos 5 milhões de um total de mais de 200 milhões que são transferidos para a saúde, para a região, 5 milhões vão para o município. Nós temos nessa área que está instalando agora o presídio, falta grave de escolas de segundo grau, que é a responsabilidade do Estado e que a gente ainda tem criança andando 9, 10 quilômetros para cursar o segundo grau. Então, são problemas, desafios muito grandes e, infelizmente, o Estado tem um olhar diferenciado para a cidade de São Vicente, muito embora tenhamos o vice-governador da cidade, mas a postura do Estado é de uma madrasta muito ruim com a nossa cidade. E a gente precisa resistir e reverter essa discussão. O senhor usa um termo madrasta. Eu tenho feito uma defesa muito grande da educação, de projetos sociais, para que nós possamos proteger os nossos jovens. Diga-se passagem, fiz uma parceria com a Vossa Excelência e levamos ali, naquela região, um projeto Tigrinho, que objetiva, é um projeto social e esportivo, que objetiva tirar as crianças das ruas, disputar a criança com a criminalidade, com a ociosidade, com a droga. E, juntamente com você, levamos esse projeto ali, próximo da área. Eu creio que, realmente, o Estado tenha abandonado muito o cuidado dos nossos jovens e, em contrapartida, construindo presídios a dar com pau. Quem anda pelo interior de São Paulo vê isso de forma muito grande. Queria lhe fazer uma pergunta, um pouco fora disso. O senhor trouxe, participou recentemente, de uma audiência na Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários. O senhor, acompanhado de dois outros vereadores, e o senhor trouxe uma denúncia de que existe, pode ser que exista, um problema ambiental ali também. O que gostaria que o senhor colocasse isso aos telespectadores da TV Assembleia? Essa questão da ródia, na década de 80, lá, é uma coisa muito emblemática. Nós tivemos o depósito de material químico ali, é um crime, um dos maiores crimes ambientais do planeta. Há um processo longo do município contra a ródia, na época. E, ao lado, onde está essa penitenciária, há uma cava com um depósito, o famoso pó da China, nessa área. Então, essa área toda, ela foi trocada. O solo, houve uma troca muito grande de solo. Nós não sabemos para onde foi. Para onde dispuseram esse material? Ao lado, exatamente. Não, e tiraram dali, o senhor está me dizendo? Não sabemos. É uma das perguntas que nós queremos saber. Para onde foi? Houve uma troca de solo. Para onde foi isso? E, se há liberação, embora a CETESME, ela diga que aquela cava ali esteja liberada, há todo um comprometimento com aquela região como um todo, aquele solo daquela região toda. Então, e é essa discussão que o Estado também se recusa a falar. Uma das alegações para o Estado, para não cumprir a legislação, eles falam que, por ser um presídio, é uma questão de segurança. E eu vou lhe dizer, deputado, que eu fiquei assustado, que eu quis trazer nessa audiência com a Assembleia. Fui tirar foto ali da situação que as famílias, os parentes, vão que dormem em barraca. E, por ser uma área de segurança, eu tive que pedir autorização para fotografar que não foi para os órgãos de segurança. Então, me preocupa esse discurso da segurança. A gente vê a segurança do nosso Estado delegada ao crime, né? O crime, muitas vezes, é... Exatamente. E aí, esse discurso deles de que ali tem uma questão de segurança, se não há segurança absolutamente nenhuma para o município, para os munícipes. Eu, às vezes, existem municípios menores no Estado que até receberiam esses presídios e gerariam emprego nessas regiões, né? Eu creio, assim, por rodar o Estado, você vê alguns municípios que a grande empregador do município são os presídios, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, o seguinte, esse movimento é grande na cidade, eu queria que o senhor falasse um pouco das ações que vocês já fizeram lá, o senhor com outros vereadores, eu até participei de uma dessas ações, né? E também quero colar nessa pergunta o seguinte, por que o Estado insiste em ser mais um presídio na cidade de São Vicente? Então, deputado, primeiro esclarecer que nós, do município, não temos... não somos contrários à questão do presídio como um todo. O que nós queremos é fazer a discussão metropolitana de forma clara, transparente, com todos os atores. Hoje nós temos 60% dos apenados da região estão no nosso município. Então, o que nós colocamos é que nós não podemos construir uma cidade, o papel nosso não pode ser o papel de ser o grande complexo penitenciário. Esse é meu primeiro mandato, assim que assumi o mandato, comecei a fazer o levantamento, a obra estava começando, é uma audiência de 2009, ocorrida aqui em São Paulo, juntamente com mais 50 presídios, não houve participação nenhuma da cidade, essa discussão, ela não se deu na cidade. Então, de verdade, a gente tem feito uma ação de resistência para discutir com o Estado quais são as contrapartidas, quais são as condições e, no caso desse presídio, efetivamente que ele seja paralisado e ali tenha uma outra destinação. Nós estamos com um debate muito grande na cidade, que é a construção de um hospital regional metropolitano, que atenda essa demanda de falta de vagas hospitalares na região metropolitana da Baixada Santista, que é grave. E o Estado, ele alega para a gente que a Baixada Santista não há falta de leitos, não há problema na estrutura do atendimento hospitalar. O que não é verdade, bate contra todos os números. A União apresentou uma proposta da construção do hospital regional. Metade do custeio e metade do custo da implantação da obra seria feito arcado pelo governo federal, a outra metade pelo Estado. E o Estado corre dessa discussão. Nós queremos repautar, nós queremos que tenha na nossa cidade escola, saúde, investimento do Estado para que melhore as condições de vida da população. O Estado, infelizmente, tem dado as costas a essas demandas da nossa cidade. Vereador, eu, como membro da Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários dessa Casa, participei, inclusive fui eu quem convidei, uma comissão de vereadores da cidade de São Vicente. Estiveram aqui, além do senhor, estiveram o vereador Bozela, que é do PSDB. O senhor é do PT, o vereador Bozela é do PSDB. Esteve também o vereador Ferrugem, que é do PROS. Estiveram presentes também, e fizeram uso da palavra, várias lideranças, membros de associações daquela região. Quero perguntar uma coisa objetiva. Isso é um problema do mandato de vocês três, com essas duas associações que estiveram conosco? Ou, de fato, outros vereadores também estão nessa luta? E queria saber o seguinte, qual tem sido o trabalho do vice-governador em relação a esse tema, que é morador e já foi prefeito da cidade, e também do meu amigo, deputado estadual Caio, filho do vice-governador, qual tem sido a postura deles? Primeiro, então, quero dividir o seguinte, é uma ação de vários partidos, além desses que eu citei, existem outros, quantos vereadores estão envolvidos nesse processo? E segundo, queria, porque de repente fica parecendo que é uma ação de um partido. E eu queria que o telespectador tivesse esclarecimento a esse respeito. E segundo, os agentes políticos estaduais daquela cidade, nosso deputado estadual Caio França e o vice-governador Márcio França, qual tem sido a ação deles em relação a esse presídio, vereador? Primeiramente, o V. Exª esteve lá numa audiência pública, que nós fizemos com a comunidade, dos 15 vereadores, 8 participavam ativamente desta audiência, inclusive os vereadores do PSB, que é o partido do vice-governador, com posição contrária à instalação... Radicalmente contrária, né? ...do presídio, querendo fazer a discussão. Então, isso é consenso na Câmara Municipal. Tem algumas ações, como é uma área muito grande, essa área para essa penitenciária, já na avaliação agora do plano diretor, a gente vai colocar como impeditivo a instalação de novos presídios naquela região. Então, já para evitar que isso vire um problema que vá caminhar daqui para frente. A posição do vice-governador, hoje estive com o vice-governador, recentemente aqui no Palácio, onde a gente foi levar ele, esse pleito, entendo a posição dele, de entender que o Estado já deu continuidade na obra, que fica muito difícil retomar isso, e mesmo porque esse presídio foi lá na época em que o governo era do PSB, na cidade só há presídio, todos esses presídios, porque o PSB na época concordou. Então, não é uma concordância dos outros partidos, é o PT que está por trás dessa discussão. É uma discussão suprapartidária do Legislativo, é uma questão de discussão de cidade. Qual a posição do prefeito? O prefeito é contrário à instalação, fez o embargo da obra, agora está mandando à Justiça, a gente, eu tenho audiência também agora com o Ministério Público para tentar amarrar essa discussão do Ministério Público, do Legislativo, da Prefeitura Municipal de São Vicente, para a gente casar as ações, a recepção da comissão aqui de assuntos penitenciários, muito positiva com a gente, eu acredito que a gente tem mais um ator, vocês aqui na Assembleia, a nos ajudar e auxiliar nesse processo. Infelizmente, o Estado tem uma visão, eu falo assim, presídio é que nem feira, ninguém quer na porta e quando tem, resiste de colocar, mas há um assunto muito mais importante, eu acho que aqueles que são da cidade, que não se atentarem para essa demanda, que a cidade não quer, vão arcar com a responsabilidade lá na frente, vão ser cobrados por isso. O duro é que não arcam com a responsabilidade, quem arca com a responsabilidade é a cidade, o ônus fica todo para a cidade. É importante salientar o telespectador, que aquela área onde se pretende levar, eu discordo quando o vice-credor diz que a obra já está feita, não, só foi feita ainda a terraplanagem. Para fazer qualquer coisa sobre aquela área, você tem que fazer o acerto da área terraplanagem. Feita a terraplanagem, você pode levar um hospital regional, que é o que a população muito quer, você pode levar uma universidade, você pode levar uma FATEC para os nossos jovens, você pode levar muitas, muitas ações. Agora, é importante salientar que essa área onde está se levando o presídio é uma área industrial, era prevista para que se levasse para ali indústrias, é isso que estava no plano diretor. E uma das brigas da prefeitura com o Estado é que o Estado, levando um presídio, se São Vicente amanhã fosse abrigar um porto seco ou qualquer indústria, uma indústria de serviço, ou qualquer outra, não tem área, porque a área disponível estão levando presídios. E o povo de São Vicente, ele está contra, radicalmente contra, porque, assim, é importante o presídio, é importante, você precisa de ter presídios e tal, mas já tem quatro na cidade. Por que se não se leva para uma outra área, nenhuma sugestão, mas que fosse para Itariri, que fosse qualquer cidade ali da Baixada, ou no seu entorno, poderia, porque São Vicente já recebeu quatro unidades prisionais, e quando você leva uma unidade prisional, você leva muitos problemas. O vereador Alfredo submeteu à Comissão de Segurança e Assuntos Penitenciários algumas fotos que retratam as condições que as famílias ficam. Só para você ter uma ideia, não existe um único toalete para aqueles familiares que vão visitar os presos familiares deles ali dentro, seja esposas, maridos, filhos, não existe um único toalete. O Estado não toma conta de levar um ponto de ônibus coberto, ou seja, se chover, eles aguardam a condução deles embaixo de chuva, fazem as suas necessidades ao entorno dali. É uma coisa que realmente é vexatória, é sub-humana, e existe toda uma resistência. Não é assunto consumado esse presídio na cidade de São Vicente. De verdade, foi feita uma terraplanagem e você pode mudar. E parece-me que é isso que vocês querem, que pare e vamos debater o que vai trazer. Exatamente. Essa é tanto a visão do Legislativo na cidade, quanto do Ministério Público. Se paralise isso, você está fazendo uma obra que há um impacto muito grande de vizinhança e que a cidade não participou da discussão. Nós não temos noção do que vai ser feito ali e é muito ruim isso. Então, essa é a grande escolha. Nós queremos, de fato, a própria população já recentemente paralisou a estrada. Ali há um histórico de luta popular muito grande daquela população, porque tudo ali que foi construído, deputado, foi com muita luta dos trabalhadores. Ali são pessoas que são trabalhadores da indústria, em Cubatão, ali foram criando aquela região. Hoje nós temos, naquele entorno, 140 mil pessoas. Qual é a população da cidade? 353 mil habitantes ao todo. Quase a metade mora ali, né? Ali na região continental. E assim, falta muita, a infraestrutura ainda é muito debilitada. Nós temos aquela área, cresceu dos anos 90 para cá, porque a ligação da área continental da cidade à ilha, ao centro da cidade, se dava ou pela cidade de Cubatão ou pela cidade de Praia Grande, porque não havia ligação do mar entre a ilha e a área continental. Então, é muito recente. Então, a partir dos anos 90, a cidade, a região continental, cresceu muito de forma desordenada. Então, há muito trabalho ali a ser feito na questão da infraestrutura, da gente colocar a estrutura da cidade. Aí o Estado tem um papel muito importante ao levar para ali equipamento de saúde, equipamento de educação, a própria infraestrutura viária. O Estado age muito pouco com relação a isso naquela região. E nós queremos inverter isso. Nós queremos que a cidade, aquela região, tenha um outro olhar, tenha um outro entendimento para aquela população. Então, é fundamental que paralise lá essa obra da penitenciária. Vamos para um breve intervalo e a gente volta na sequência. Estamos de volta com a Assembleia Convida. Hoje, temos a honra de estar recebendo nos estúdios o nobre vereador Alfredo Martins da cidade de São Vicente. E nós estamos falando muito da luta que o vereador Alfredo tem junto com outros vereadores, com a comunidade, numa resistência ampla contra a construção de mais um presídio. Hoje, a cidade de São Vicente, cidade essa que briga pelo reconhecimento de ser o primeiro povoado do nosso país. Briga não é, né, vereador? E é o primeiro povoado do nosso país e que tem, como teve como ex-prefeito, o atual vice-governador. E esse grupo, não só de políticos, mas da sociedade também organizada, luta muito para que não seja instalado mais uma unidade prisional naquela cidade. Para vocês terem uma ideia, hoje tem 4 mil e quase 5 mil presos ali em São Vicente. E eles reivindicam que esse presídio possa ser construído numa outra região ou, talvez, até na mesma região, numa outra cidade. É um presídio que está sendo construído ou que se pretende se construir numa zona industrial, numa área que o município tem como área de expansão industrial e que o Estado vem ali e quer construir mais um presídio, de um presídio feminino, para abrigar 800 e poucos presos. E o vereador Alfredo é quem tem estado à frente. Vereador, tem uma questão que eu queria lhe passar, queria saber direitinho do senhor. Todas essas ações, segundo a legislação, obrigatoriamente você tem que fazer uma audiência pública na cidade, ouvir a população e tal. Foi feito isso? Pelo contrário. Essa audiência, ela se deu em São Paulo. Não, mas a lei diz que tem que ser no... Teria que ser feita lá. Nunca fizeram. Não é de conhecimento da cidade como um todo. Isso foi feito em São Paulo, publicado num diário oficial da União. Da União? Da União. E haviam 10 pessoas presentes. Isso em 2009. Quantas dessas 10 tinha alguma lá de São Vicente? Nenhuma. Havia um prefeito do PSDB que não queria uma dessas penitenciárias de sua cidade e o líder do PSDB na Assembleia Legislativa que defendia que não tivesse também a penitenciária naquela cidade. Foi uma audiência para 50 presídios no estado de São Paulo como um todo. 10 pessoas resolveram, decidiram pelo estado. Isso, pelo estado e eram agentes do governo. São pessoas que eram agentes do governo mesmo. Então, assim, não há essa discussão. Essa é a nossa discussão lá na cidade. Na nossa interpretação, o estado não é obrigatório a aprovar o projeto no município. A lei garante ao estado, à União, em áreas que eles têm um projeto, a aprovação do projeto. Mas ele é obrigado a licenciar no município. Sem dúvida. E ele precisa estar de acordo com a norma da legislação municipal. De trânsito, norma ambiental, normas de trânsito. Por exemplo, você faz um presídio, tem um esgoto. A rede de esgoto do município está pronta para receber aquele esgoto? Esse esgoto, ali você tem rede de esgoto? A primeira pergunta é importante. Você tem uma rede de esgoto? Você tem estação de tratamento que atende? Porque a região é uma região muito pobre, não é? Isso. Você tem um nível de situação que fica. Às vezes o telespectador não entende, não percebe. Mas dá um exemplo. Eu mostrei as fotos das famílias que vêm de fora. Aí você tem famílias que vêm de Araraquara, São José do Rio Preto, São José dos Campos. São presídios que vem gente do estado inteiro. E quando tem a visita, essas famílias têm na rua, do presídio, que você não pode entrar com o carro. Então eles armam barracas. Eu tirei a foto. Foi essas fotos que eu tive que pedir a autorização. Não foi tão simples tirar a foto. Lá as famílias ficam lá, abrigadas para o atendimento. Então essa família chega na cidade, ela provavelmente desce na rodoviária, vai pegar o ônibus, vai parar num lugar que o estado fez uma passarela sobre a estrada e que a Avenida Marginal, ela não tem, quando você é uma pista dupla, não tem local para parar a carro. Então o município improvisa ali um ponto de ônibus. Todos os riscos que possam acontecer são de responsabilidade do município. Chega o período de indulto de Natal, Dia dos Pais, a própria Secretaria de Assuntos Penitenciários liga aos municípios pedindo para que deixe em condição de albergue do município para recepcionar. Porque o preso que sai no indulto, ele não recebe passagem, ele mora em Araraquara, ele não vai conseguir ir para lá, ele não tem dinheiro, ele é largado no meio da rua, ele vai ficar dentro da cidade. Então é essa a discussão, não há essa discussão nenhuma com o município. Se você tem lá o preso para acompanhar os processos, ele acaba tendo prioridade no fórum municipal e você não tem com isso a ampliação do atendimento no município. Na saúde também tem prioridade. Se tem algum acidente ou vai ser tratado, ele vai ser atendido na rede municipal de saúde. E hoje nós temos o único hospital municipal, que é um pronto-socorro, com 60 leitos, para uma cidade de 350 mil habitantes. Então, todo o Estado vai lá, ele coloca um grande caixote, que é a penitenciária, fechada no seu mundo ali dentro, esquece ao entorno, ali produz lixo, ali produz o acesso a chegar, isso fica de responsabilidade do município. Um município que tem uma população muito carente, que não há como fazer recurso para ampliar tudo isso. Se o Estado simplesmente fala, a minha responsabilidade é botar o presídio, eu não posso abrir, porque é uma questão de segurança, eu tenho este ano, o resto do terreno é do município. Então, para que se chegue no presídio, para se dar atendimento médico, isso passa tudo ao município. E a cidade, hoje, arca com boa parte dos funcionários, que tem dos serviços do Estado, são bancados pelo próprio município. Então, assim, é uma relação muito ruim, de abuso, de exploração do Estado, que é um ente federado muito maior, com maior condição, a um município muito mais debilitado. É essa discussão que se tem hoje na cidade. A gente vai botando equipamento do Estado, hoje você tem as obras do Estado, seja na Ponte Pêncio, que era para ser entregue em 12 meses, nós já estamos indo para o 27º mês, e isso isolou um bairro inteiro da cidade. Você não consegue ter acesso a esse bairro, os trabalhadores que vão pegar ônibus, andam grandes áreas para poder atravessar, por causa de uma ponte que foi feita a reforma, ainda não foi entregue. Prevista para 12 meses, já estamos com 27 meses. 27, cada vez que o governador vai lá, ele diz, no próximo mês, nós vamos inaugurar. E assim vai passando o tempo. Os viadutos na Imigrantes, todos paralisados, as obras paralisadas, porque há pouco recurso do Estado. A única coisa que não paralisa, infelizmente, é a penitenciária, que ela está com obra a todo valor. Isso é que nos deixa muito chateados. É importante salientar aos telespectadores, o prejuízo que um presídio leva aonde ele vai. Por exemplo, o nobre vereador Alfredo vinha dizendo a questão do próprio trânsito. Você não tem, não foi previsto. Por que você é obrigado a licenciar na prefeitura? Porque a prefeitura, ela quer saber a acessibilidade. Como é que o familiar do preso chega? Como é que ele vai? E aí há toda uma negociação para que, mesmo sendo em São Vicente, que o Estado se comprometesse a fazer um investimento nas vias, a ampliação do rede de esgoto, que levasse para São Vicente médicos, ou que destinasse verba para que a saúde pública pudesse atender aquelas pessoas. Porque quando tem qualquer problema de saúde do preso, ele precisa ser atendido e ele usa a saúde pública, a saúde do município. Então, você leva uma população de 5 mil habitantes presos e não oferece absolutamente nada, nem um policial a mais. Então, a briga da população de São Vicente é que não houve negociação nenhuma. Vieram numa cidade, uma cidade punjante como São Vicente, instalaram quatro presídios e agora estão instalando, querem instalar o quinto presídio. O quinto presídio. De forma curiosa, as obras não param, fizeram, ainda bem que só fizeram, até agora, a terraplanagem, porque nesse movimento pode até ser que sensibilize o Márcio França, que é vice-governador, e for prefeito daquela cidade, sensibilize talvez o meu amigo, deputado estadual, Caio França, para que engrossem essa luta e não deixe esse quinto presídio para lá. Queria lhe fazer mais uma pergunta. Como é que foi a participação de vocês e como é que foi o feedback dos membros da Comissão de Assuntos Penitenciários quando vocês vieram? Eles toparam entrar na briga? Eu achei a colhida muito positiva, o próprio presidente, o delegado Linn, muito simpático, colocando à disposição que vai participar desta audiência. Ele conhece, ele já foi daquela área, já teve uma atuação ali com os presídios. Então, assim, ele sabe a dificuldade que é. Eu gostei muito da acolhida da comissão, a responsabilidade com que a Assembleia entendeu esse nosso problema. para quem desce para a Baixada Santista que mora aqui em São Paulo, é uma região que as pessoas conhecem bem ali na Pedro Taxa. A gente chama Pedro Taxa e é Padre Manuel da Nóbrega. E você tem de um lado, você tem comunidades muito carentes ali, quando você para, você tem um crescimento muito grande de ações de assalto. Nós já tivemos alguns turistas ali que tiveram uma situação de a óbito nessas ações e você tem do outro lado da pista vários presídios colocados. Se você andar da descida da serra, você tem do outro lado, do lado direito de quem vai para o litoral, vários presídios, não só em São Vicente. E do lado de cá você tem uma população carente, você tem pouco policiamento, então ficamos todos nós refém a situações muito difíceis. Quem mora e quem vem passear na cidade, que quer descansar ou que tem imóvel aqui, então a gente precisa de fato inverter essa situação. Esse é o problema. Quem passa por ali sente, percebe, nessa paralisação que foi feita lá nesse dia, até o comandante da Polícia Militar procurou as pessoas que estavam à frente do município, da manifestação e falando, olha, vocês estão botando em risco as pessoas que estão vindo para cá, que são turistas, porque é uma região complicada. daí as pessoas falam, mas nós contamos com que a polícia efetivamente faça o seu papel de cuidar da segurança das pessoas que lá estão e a gente sabe que ali fica muito abandonado, deixa muito a desejar e a instalação desses presídios nessas condições só piora uma situação. Por isso, a nossa preocupação. para o vereador falar, porque eu faço parte dessa comissão, participei dessa audiência que ouviu essa comissão contrária à construção desse presídio na cidade e também quero destacar aqui a participação do presidente da comissão, o delegado Linn, assim como os demais policiais que compõem essa comissão, por exemplo, os dois coronéis Telhada e Camilo que ficaram até o final da audiência, ouviram aquela população e disseram o seguinte, olha, estamos juntos nessa briga, garantiu a participação deles. Queria encaminhar agora o senhor que falasse um pouco da cidade de São Vicente, o nosso telespectador que não tem ido a São Vicente e acho que fica um tanto quanto desanimado por ir, porque para haver presídio você não precisa ir em São Vicente, você vai para o interior de São Paulo, onde você anda você não vê escola, você vê presídio. Mas assim, fala um pouco de como está São Vicente hoje, um pouco do teu mandato também, deputado, São Vicente é a primeira cidade do Brasil, ali nasceu a democracia no nosso continente, então, ali que começa a cultura brasileira, a gente tem esse papel, uma cidade grande com a população de 350 mil habitantes e com muitas necessidades, infelizmente nós somos a segunda cidade em população na região metropolitana da Baixada, mas somos a quinta em orçamento. Perde para Santos? Em população para Santos, mas somos a quinta em orçamento. Qual é a ordem? Santos, Cubatão? Cubatão, Guarujá, Praia Grande, São Vicente. Todos à frente de São Vicente. E nos repasses do Estado, infelizmente nós somos a oitava em entendimento do Estado de São Paulo com relação a recursos para o município, então é uma luta difícil nossa lá, nós estamos passando por um momento complicado como em todas as cidades hoje do país, com o desaquecimento da economia, você acaba impactando na arrecadação dos municípios. Nós estamos passando uma dificuldade grande, precisamos nesse momento de muito mais atenção dos outros entes federados, tanto do Estado quanto da União. Vossa Excelência, hoje eu falo, é um deputado da Baixada, é um deputado da cidade, não só porque a sua cidade é divisa com a minha, São Bernardo e São Vicente, mas por conta do seu envolvimento nas ações do município. O projeto Tigrinho que você levou em parceria para lá é um projeto diferenciado naquela região, nós precisamos, temos muita carência ali, então hoje, quando eu cito aqui os deputados dos assuntos penitenciários da comissão, eu não o incluí porque nós ali já o temos como um deputado da nossa cidade. Eu agradeço muito a sua participação na questão das emendas, você tem priorizado a cidade e eu acho que a gente tem um futuro grande pela frente. Eu sou otimista, acho que a gente tem que construir um projeto maior. A Baixada Santista passa por um momento de crescimento, nós tivemos uma década de 80 muito ruim as pessoas, eu tive que vir trabalhar em São Paulo, a maioria dos jovens daquela época tinham que sair da cidade. Hoje a gente tem condição de crescer na região, a cidade com todas as dificuldades é uma região que tem um futuro muito promissor com a questão do pré-sal, mas nós precisamos pensar na população da região, nós precisamos pensar o Estado precisa ter um olhar diferenciado para o desenvolvimento da nossa região, porque eu acho que a Baixada Santista tem muito a contribuir com o Estado de São Paulo e eu fico muito agradecido de saber que temos aqui uma voz atuante em defesa da nossa cidade, espero contar com você, muitas vezes lá você participou da audiência pública que nós tivemos, nós vamos ter outras audiências, aqui essa audiência, essa acolhida aqui na Assembleia foi muito positiva, espero que o nosso deputado Caio é meu amigo, que esteja presente e tome a frente também desta luta porque ele tem um poder de influência muito grande nesse sentido, já que o governador é da cidade e eu sei que também tem a sua família voltada lá, interessa que a cidade esteja bem e eu acho que nesse momento essa discussão é muito importante para a nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, enquanto o Estado leva presídios lá, o governo federal levou investimentos importantes lá, o monotrilho, e dentre outros. Foi grande o investimento do governo federal nesses últimos tempos? Quando eu apresentei esse estudo, eu fiz o comparativo entre as ações do governo, as transferências voluntárias do governo federal e do governo do Estado, quando eu falo as transferências voluntárias são aquelas que você vai fazer projetos que há interesse de se fazer, não são aquelas transferências obrigatórias. O Estado tem tido uma postura, a União, de transferir. São Vicente tem a segunda maior transferência da União e é a segunda maior cidade da região. O Santos, embora seja uma cidade governada pelo PSDB, é a cidade que ainda tem maior repasse de recursos federais, porque é a cidade maior. Então, essa lógica é importante. Eu gostaria que o Estado mantivesse também essa lógica. as cidades que precisam mais, as cidades maiores, onde tem mais problema, maior investimento, porque é bom para todos, porque todos ali são moradores do Estado. Então, nós temos ali grandes obras na área continental do governo federal. Nós temos ali creches, são sete creches naquela região, nós temos duas UPAs naquela região em construção nesse momento e há um projeto grande que a gente vai continuar, vou contar com você nessa luta, que é o Hospital Regional a mais, lá na cidade de São Vicente, para atender a demanda da região como um todo, porque é isso que nós precisamos. Então, eu trabalho com essa gente, tem um futuro muito grande, tem uma possibilidade muito boa e eu quero trabalhar com a perspectiva de que a gente vai ter daqui a uns anos as pessoas que vão para a nossa região, tenha lá uma região, uma cidade bonita, maravilhosa, que as pessoas, e segura, para que todo paulistano que desça possa se sentir em casa e seguro em nossa cidade. É, eu, o vereador fala que eu sou um vereador da Baixada, eu tenho estado muito presente, eu tive, assim, eu fui agraciado com a minha votação, foi expressiva em toda a Baixada Santista, nas nove cidades da Baixada Santista, do Partido dos Trabalhadores, do qual faço parte, tenho muito orgulho de fazer parte, eu fui o deputado dos eleitos, o mais votado na Baixada Santista, em primeiro lugar, a deputada Thelma de Souza, mas, infelizmente, não conseguiu o número necessário para voltar à Assembleia, e depois da Thelma, dos eleitos, fui eu o mais votado na Baixada Santista, e eu me sinto, sim, um deputado de São Vicente e de todas as cidades da Baixada Santista. Eu acho importante agora o trabalho de forma organizada na cidade de São Vicente, o sonho da população de São Vicente é que nós possamos levar um hospital regional, e, nesse sentido, nós estamos já com a comissão estudando isso no sentido de trabalharmos governo estadual ou governo federal para levarmos esse equipamento. São Vicente é uma cidade de trezentos e tantos mil habitantes e, hoje, você não tem equipamentos necessários. Eu acho que, na história, os políticos de São Vicente ou que representaram aquela cidade não conseguiram buscar esses equipamentos, seja no Estado, seja na União, e concordo. Eu falei com o Caio da importância dele entrar nessa luta, da importância de a gente tentar reverter esse processo. Já está feito, já foram gastos 18 milhões e meio nessa terraplanagem e que nós possamos levar esse hospital regional, que é uma briga do vereador Alfredo, mas é uma briga de todos os vereadores. Não é uma briga de vocês, é uma briga da cidade, é uma necessidade da cidade, até para os detentos que estão ali no presídio, até para a região. Nós temos área, o grande problema dos municípios é a área e São Vicente tem área, só não quer construir o presídio. Gostaria de receber, sim, esse hospital regional para que pudesse, de fato, oferecer uma saúde, um atendimento digno à população, não só de São Vicente, mas de toda a Baixada Santista. vereador Alfredo, eu concluindo já, quero agradecer a sua participação, vereador Alfredo Martins tem sido um grande parceiro, temos atuado muito juntos e eu quero te agradecer a sua participação aqui, ter atendido ao convite para participar da Assembleia Convida e discutir conosco esse assunto e esclarecer à população sobre essa... Que briga é essa? Por que vocês não querem o presídio, né? Então, é importante, São Vicente já tem muitos presídios, já tem quatro unidades prisionais, nada contra presídios, mas, assim, já São Vicente deu a sua importante participação para o nosso Estado e nosso país nesse quesito e, sobremaneira, quer outras coisas. Para fazer suas considerações finais, Chuteva, lá. Deputado, eu que agradeço a oportunidade de falar aos telespectadores do Estado, da Assembleia, agradeço o envolvimento de Vossa Excelência nessa discussão, nós vamos ter muita coisa ainda para trabalhar junto, porque o que nos interessa é uma cidade boa, é um Estado bom para todos nós, o que nos interessa é que a máquina pública funcione a serviço da sociedade. Então, agradeço a oportunidade de aqui estar. nós é que agradecemos e cumprimentamos todos os telespectadores da TV Assembleia e, se Deus quiser, vereador, vamos vencer essa batalha. Um grande abraço, felicidades. e, se Deus quiser